Galera, é o seguinte, amplitude é extremamente importante. E quando você tem um paciente com uma baixa amplitude, tanto em derivações precordiais e derivações do plano horizontal, é preocupante. Da mesma forma que uma amplitude muito alta, também é preocupante. Agora a questão é, é a amplitude mesmo ou é a configuração do monitor que você não prestou atenção? Você sabe olhar no monitor se a amplitude está normal, se ela está ampliada ou reduzida? Se você não sabe, vem comigo. É, Adri, esse barulhinho chato? Pois é, esse barulhinho chato você vai acostumar com ele. Eu não estou nem esquentando com esse barulho, sabe por quê? Muitos anos trabalhando em unidade de terapia intensiva. Então a gente tem monitor, a gente tem bomba de infusão, talvez entrando em KVO, a gente tem o ventilador mecânico e outras coisas que podem apitar. Então, bem-vindo ao mundo, você vai acostumar com isso aqui, beleza? Aproveitando, dá aquele like que eu estou vendo, que muita gente está vendo o vídeo e não está dando like, isso não me ajuda, tá? Se você gosta de mim, quer me ajudar, dá o like. Faça seus comentários no final. Olha, o tanto de vídeo que você está ganhando no seu dia a dia, tá? Tudo isso depende muito do seu like. Olha só, é só clicar no botão, faça login, fica com o login direto aí para você não esquecer, beleza? E se não segue a gente no Instagram, não estou acreditando que você está perdendo tanta coisa, até promoção de curso você está perdendo, desconto em curso você está perdendo. Várias coisas. Então, siga a gente lá no Instagram. Galera, então vamos lá. Amplitude, tá? Eu não sei qual que é a amplitude que está aqui agora, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Opa, eu vi uma barrinha que tem bem aqui. Essa barrinha está escrita aqui 1M, tá? 1MV, 1 milivolt. Então, a amplitude aqui está configurada em 1 milivolt. Então, está com a amplitude normal, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou entrar aqui na configuração. Eu vou na amplitude. Deixa eu ver aqui. Cadê a amplitude? Eu só vou virar aqui um pouquinho para eu poder achar. Não sei se eu vou deixar eu mudar a amplitude. Não consegui achar, não sei se é porque está no modo demo. Porque no paciente a gente consegue deixar amplitude e meio, que é 0.5, 1, 1,5 e 2, tá? Aqui eu não achei essa função e eu não sei se é por conta do modo demo, tá? Então, dei uma bugadinha aqui. Estava estudando, acho que não. Está vendo aqui, ó, x1? Esse x1 significa que está na amplitude 1. Tipo, está normal. Então, poderia estar x1,5, que seria a amplitude, ela aumentou 1,5, tá? 1 mais 1,5. Ou seja, teve um aumento de mais 1,5. E poderia estar x2, que era uma amplitude dobrada, ou seja, eu aumentei o máximo que eu pude de amplitude. E poderia ter x0,5, que é a metade do normal. Como é modo demo, eu não consigo mudar aqui. Eu acho que é por isso, tá? Porque quando a gente está com o paciente, a gente consegue mudar essa amplitude, tá? Então, a amplitude aqui, ela está x1. Não consigo mudar. E aqui, então, está mostrando 1mv. Então, além do x1 aqui que mostra, mostraria, por exemplo, se tivesse x1,5, estaria 1,5mv. Se tivesse x2, estaria aqui 2mv. Se tivesse x0,5, estaria 0,5mv, que seria uma amplitude reduzida do aparelho, não que seja do paciente. Então, só cuidado no dia a dia para verificar a padronização, tá? E a engenharia clínica, ela pode padronizar também para você não mexer, tá? Então, tem essa possibilidade. Aqui está travado para o modo demo, eu não sei. Depois eu vou fazer isso com o paciente, né? A gente vai ter um paciente aqui. E aí, a gente vai colocar e vai fazer todos os testes sem ser na versão demo, que aí dá para a gente brincar à vontade aqui, tá bom? Outra coisa importante é a velocidade. A velocidade está em 25 milissegundos. 25 milissegundos é uma velocidade padrão. A gente usa muito essa velocidade. Agora, eu consigo colocar aqui, o aparelho me dá na versão demo, a possibilidade de colocar em 50. Vamos colocar em 50? Então, veja só. Vamos voltar. Olha só, claro que está rápido. Então, quando você olha isso aqui, você fala assim, nossa, parece que o paciente está com um ataque cardíaco. Não, olha a distância. P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T. Não está rápido. A questão é que você aumentou a velocidade. Agora, você está com 50 milímetros por segundo. Você dobrou a velocidade. E no eletrocardiograma, a gente trabalha com a padronização de 25 milissegundos. Então, cuidado para não mexer naquilo. A engenharia clínica geralmente trava isso, mas... Como é que eu sei que estaria errado? Deixa eu ver se aqui vai mostrar. Não, aqui não vai mostrar. Então, você vai ter que clicar para saber se... O que acontece. Então, eu vou clicar aqui e chego aqui e encontro 50. Opa, está alterado. Eu poderia encontrar a metade. 12 milissegundos, que é a metade de 25. Olha, tanto que está preguiçoso. Olha só o tanto que está preguiçoso o complexo QRS, a onda... Tudo preguiçoso. Está lento. Não está alterado. Está lento. Velocidade. Você reduziu agora a velocidade. Tá? Então, isso aqui precisa ser analisado aí. Ok? Então, vamos lá. Vou deixar na configuração. E 25 milissegundos, que é a velocidade normal. Ok? Então, isso é extremamente importante para a gente ter conhecimento aqui. Tá? Então, zeramos aqui parte de frequência cardíaca. Então, frequência cardíaca você consegue colocar em derivação 1, 2, 3, AVR, AVR, AVF e V1 neste aparelho. Dependendo do aparelho, você pode não conseguir colocar em algumas derivações. Então, é importante lembrar disso aqui. Então, eu estou com um aparelho da Mindray, o E-C12. Então, é essa configuração deste aparelho. Pode ser que até o mesmo fabricante com outro aparelho, pode ter mais opções ou menos opções. Aí, depende muito de cada um. Tá bom? Então, a amplitude você consegue olhar por aqui. Essa onda de baixo aqui é uma ondinha de saturação. Então, tem uma boa onda, tem uma curva legal. Significa que está tendo uma boa leitura, uma boa captação de informações. Tá? O oxímetro vai fazer o quê? Uma captação de informações. Se a informação ainda está boa, show de bola. Tá? Então, maravilha. Então, eu tenho um valor de em porcentagens aqui. Cuidado. Essa porcentagem, ela é limitada a 100%. Então, o paciente que está recebendo uma quantidade exagerada, em excesso de oxigênio, vai ter uma saturação de 100%. Não mais do que isso. Por quê? Porque o aparelho só deve até 100%. Por isso que aqui eu posso dizer para você e afirmar que saturação é um dado indireto. Por que que nos valores de referência, nós falamos que é de 95 a 99? Trará, 99. Por que o 99 e não 100? Porque o 100, ele pode não ser real. O paciente pode estar 105, 110, 120, 130. Tá? Por que isso? Porque o aparelho só consegue ir até 100. Tá? Não vai conseguir ir além disso aqui. Beleza? Então, ele é bom para a gente entender uma hipóxia, uma saturação diminuída. Agora, uma saturação aumentada já não seria com ele, tá? Não seria com ele aqui, não. Beleza? Seria com a gasometria. A gasometria, ela vai ser real, tá? E por isso os padrões de gasometria de 60 a 100. Beleza? Então, só para a gente não confundir. E como a gente está colocando o aparelho no dedo, aproveita e já verifica o pulso, que é esse valorzinho aqui do lado. Então, esse pulso aqui que está do lado, ele é um reflexo da frequência cardíaca. Em geral, aqui no demo, tá igual. Na hora que eu colocar um paciente de verdade, a gente vai ter isso, eu quero que você comece a observar isso. São esses detalhes que vai fazer a diferença na sua vida. Frequência cardíaca nunca foi, nunca será a mesma coisa do que pulso. Quando o coração contrai, ele vai gerar uma onda sistólica, uma onda diastólica. Então, no pulso eu não tenho onda sistólica e diastólica, eu tenho uma única onda. É a onda sistólica que chega lá. Já na frequência cardíaca aqui, eu vou ter o reflexo do contração e relaxamento do paciente, do bombeamento. Então, a frequência cardíaca precisa estar na parte torácica do paciente. Já o pulso, regiões periféricas, né? Parte central, mas que é periférico também, que eu considero aí. Tudo bem? Então, pulso, pulso está em artérias. Frequência cardíaca na área precordial. Então, grave bem esta informação. Você precisa de ter informações na íntegra, tá bom? Aqui é uma pressão arterial invasiva. A pressão arterial invasiva, a gente precisa de uma artéria radial, urnar ou femoral. Coloca um catéter lá dentro. Esse catéter vai encontrar com o transdutor. Esse transdutor capta a informação ali e vai passar para o monitor. E para passar para o monitor, existe uma briga de pressões. A gente vai colocar uma bolsa pressurizada a 300 milímetros de mercúrio. Encontrando com esse sangue arterial que tem uma pressão. E o transdutor lendo aquilo ali, gera uma pressão em tempo real para este monitor aqui. A gente vai mostrar tudo isso para vocês na prática, tá bom? E claro que vai ter uma onda. Vou explicar essas ondinhas aqui também para vocês na prática, tá? O restante, a gente tem pressão arterial. A gente tem aparelhos que tem capnografia em forma de ondas também. Que ajuda a gente a quantificar a quantidade de CO2. E também saber se o tubo está inserido no local correto, tá bom? Então a gente está no domínio quase completo deste aparelho aqui, tá? O que está faltando? Faltando eu passar um pouquinho mais de informações de pressão arterial invasiva e não invasiva. E pulso. E capnografia. Aí a gente zera esse aparelho, tá? Então espero vocês aí no próximo vídeo.